Eu me sinto uma outra pessoa quando eu estou lá cantando, sabe? Eu não sou a Laíte, eu sou um outro ser. 5 da manhã, latas de lixos Todos os tabus vão despertar Onde está você? Seu sol morrendo te escondeu Onde ouvir você? Se a tua voz a chuva apagou Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também Que ali sozinho Vou ficar Tanto pior O que que eu posso? Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar E aí Vamos lá.